A licença ambiental para instalação da multinacional foi assinada pelo presidente da Fundação do Meio Ambiente de Santa Catarina, Jean Loureiro. Para diminuir o impacto ambiental da construção e da atividade da fábrica, a Fátima apresentou as condicionantes para que a BMW cumpra todas as exigências legais. Além disso, um dos requisitos é que a fábrica utilize mão de obra local. A licença ambiental de instalação, a fábrica está autorizada a iniciar as obras de construção do complexo no município de Araquari. É óbvio que nós estamos estabelecendo uma série de condicionantes para isso acontecer, todas as condicionantes relacionadas a minimizar os impactos ambientais.